Música Rapaz, ela se prepara porque a gente foi desafiado pela Nerf junto com o Fortnite A cumprir algumas provas iradíssimas em busca de 10 mil pontos Pra gente se tornar oficialmente o Trio Nerf A mulher, então vambora Ah, essa aqui é animal Negócio é o seguinte, já tô aqui com a espelha em mão Só tô esperando o toque da produção porque a gente tem um minuto pra concluir todo esse desafio Vamos lá, vai acabar É o último E conseguimos Gente, turma, ganhamos Let's go, vem comigo O Bobo Brincabuloso aqui tem Faldo em Goz E hoje a gente tá aqui pra mais um desafio do Trio Nerf E óbvio que eu não vou tá sozinho Esse trio aqui tem o Flex Power Hello, hello E aí, rapaziada, beleza? Flexão aqui, hoje o negócio vai esquentar E também o Tunicat Salve, turma, Tunicat aqui O desafio de hoje vai ser um desafio de precisão E o melhor lançador pra esse, com certeza, é esse daqui, ó A Barzelli, né, cara Mano, faltam poucos pontinhos pra gente conseguir virar o trio Certeza que a gente vai conseguir virar o trio Se a gente fizer 10 mil pontos, a gente vai fazer parte do trio Nerf de Fortnite E se você não viu os outros vídeos, o link vai tá aí embaixo na descrição Esse daqui é o terceiro de outros dois, então vai lá Então dá um pulinho lá que vocês vão gostar, tá? Vocês vão entender tudo o que tá acontecendo Eu confio nas suas habilidades de mira Só bora A precisão vai ser insana Vamos que vamos Já estamos aqui no meio da mata, mano, e ó, seguinte Já tô com o meu lançador A gente vai ter que lançar todos os dados ali naqueles balões Vamos começar Rapaz, já acertamos um Acertamos outro Andar por aqui é complicado É bem difícil mesmo Meu Deus Vamos tentar acertar esse daqui Acertamos Mais um Ai meu Deus, errei Bora pro próximo Amigo Aqui no meio da mata é complicado Mas eu acho que estou muito bem camuflado Meu Deus, eu só tenho um minuto Tem que lembrar que eu só tenho um minuto Rapaz, isso aqui tá muito legal Estamos no último estágio Vamos lá, último estágio Temos que acertar Erramos um E acertamos outro Conseguimos Moleque, o desafio foi incrível Eu consegui acertar quatro alvos Mas agora, bora ver a tabela Fala aí pessoal, beleza? Chegou a hora do desafio final Olha só gente, estamos aqui com o nosso trio não informado E hoje a gente vai agir na prova da cooperatividade Pera aí, Dengozinho Basicamente eles vão estar na linha de frente E eu vou estar na contenção A gente vai ter que trabalhar em equipe Pra conseguir completar esse desafio Eu tenho que carregar a cama Meu Deus do céu Direita, direita, ali Só vem o Dream Cat Aê, Dream Cat Tua, tua, tua Vamos lá Aê, vai Vamos lá